Policiais de Goiás e do Distrito Federal estão há nove dias tentando capturar um assassino. Esse homem tá mais liso que Kiago! Pega o homem! Lamba louca, neguinha! Ninguém pega, ninguém pega, ninguém pega, ninguém pega. Onde se esconde? Onde ele tá? Vai ganhar um pix quem denuncia! Ninguém pega, ninguém pega, ninguém pega, ninguém pega. Onde se esconde? Onde ele tá? Vai ganhar um pix quem denuncia! Glimplou a polícia, glimplou o delegado. O bandido é forte, se esconde no mato. Parou a mídia, revoltou a população. Se fosse aqui, já teria uma solução. Não adianta se esconder, sua hora vai chegar. A Catinga vai te pegar, a Rondesp vai te pegar. A Petro vai te pegar e te botar pra sentar. Senta, 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 sentar. E vai botar pra sentar. Senta, 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 senta. E vai botar pra sentar. Senta, 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 senta. E vai botar pra sentar. Lamba louca, diverte. Se avistar esse meliante, Diz que 190, ajude a polícia. Mas se não tiver telefone, Corra! Lamba louca, neguinha!